Boa noite, você vai ajudar a gente também a fazer o nosso MN 40 graus, mandando sua mensagem para o nosso 941-7777, corre também lá no YouTube da Rede Meio Norte, é o Meio Norte Mais, você deixa o seu recado também no YouTube, que eu vou colocar aqui na tela, a gente vai ler e muito obrigado pela audiência que a gente começa. A partir de agora com essa matéria, a polícia militar fez um levantamento das ocorrências no coço de Teresina e pré-carnaval no interior do Piauí também, o comando geral da PM afirma que o policiamento vai ser reforçado nesse feriado prolongado, que já começa agora né, sexta-feira já pode se considerar e a sexta-feira de carnaval, hoje a gente está na terça, quarta, quinta, sexta-feira começa a festa de carnaval, A polícia militar divulgou ontem o balanço da operação Corso, que ocorreu no último final de semana em Teresina. Durante o evento, a polícia conseguiu prender três pessoas e apreender 16 celulares que haviam sido furtados durante o evento pré-carnavalesco. Nós tivemos um saldo muito positivo, né, empenhamos ali mais de mil homens integrados com as forças de segurança, mais de 700 homens só da polícia militar, onde nós pudemos fazer todo o policiamento nas áreas de entorno, aquelas áreas onde as pessoas deixavam ali seus carros estacionados. Nós fizemos um isolamento e revista pessoal em praticamente todas as pessoas que entraram ali para o corredor. O curso contou com uma diferença, né, nesse ano, que teve tanto a participação dos caminhões como a participação de um trio elétrico. Então, teve curso na ida e na volta da avenida, né, em dois sentidos. Então, o nosso balanço foi muito positivo, tivemos um número mínimo de ocorrências com furto, tivemos praticamente zero de ocorrências de trânsito, né, então a gente avalia como muito positivo e acho que foi um dos cursos mais seguros de todos os tempos. Além da capital do Piauí, a polícia também reforçou o trabalho ostensivo nas principais cidades do interior, que também tiveram evento carnavalescos, com grande aglomeração de pessoas. Nós tivemos, em algumas cidades, aí podemos citar Picos na Sexta, Amarante, Periperi no sábado, Joca Marques no domingo, várias cidades que vêm realizando isso e a polícia militar tem feito exatamente o reforço em todas elas. Todas elas, nós tivemos a nossa participação, às vezes com envio de Teresina, às vezes com utilização de tropas de cidades próximas a esses locais onde ocorreram o evento, mas o saldo também muito positivo, praticamente não tivemos ocorrências nesses eventos. E agora vamos nos preparar para essa semana, reforçar todos os 223 municípios do interior, bem como a nossa capital. Agora, a polícia se prepara para o feriado prolongado com festas em praticamente todas as cidades do Piauí. PMs vão ter as folgas compradas para reforçar o policiamento durante os quatro dias de festa. Sabemos que aqui haverá sim um carnaval muito aquecido, temos aí mais de 70 solicitações de festas em bairros, de festas carnavalescas em bairros e nós estamos preparados para atender e garantir a segurança de todas essas áreas. E essa confiança que a gente deposita na polícia militar do estado do Piauí, né, a gente está querendo essa diversão, a diversão é nossa, a diversão é do povo e confiando sempre na polícia. A polícia está nas ruas, a polícia está sempre nessa segurança do fulião. Sexta-feira começa, né? Sexta-feira eu já, quinta-feira é o último programa que eu vou, eu vou sair na sexta já, né, sexta de manhã. Eu já vou viajar, vou ver minha mãezinha, vou lá para o meu litoral. De novo, macho, eu vou viajar, vou viajar, vou viajar com a equipe, aproveitar e pegar uma carona aqui com a equipe, o meu amigo Pontes já vai lá para o litoral, vamos de caronas, vai me dar uma carona lá para Parnaíba. Aí eu vou aproveitar e pegar a carona com os meninos para ir lá para o litoral e vou litorar lá, Pontes, vou passar quatro dias litorando lá em Parnaíba, tempo e temperatura, bota na tela aí, tempo e temperatura.